Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 28ª aula da nossa série da escada marinheiro. Então na última aula a gente parou na montagem 032, a gente concluiu ela e agora a gente vai começar a partir da montagem 031. Então conforme a gente falou na última aula, pessoal, a montagem 031, ela é esta montagem aqui, tá? Então ela tem aqui, ela é como se fosse a proteção aqui de entrada para a nossa escada marinheiro aqui, entendeu? Então ela tem só uma unidade aqui, aqui não precisa, pessoal, porque teoricamente se a pessoa não conseguir entrar aqui, ela não vai ter acesso para cá, entendeu? Então a gente coloca só aqui embaixo, não precisa lá em cima. Se tivesse algum outro acesso aqui, seria interessante colocar algum outro tipo de acesso que não fosse só esse, seria interessante colocar aqui também a proteção. Mas não há necessidade, por quê? Porque o único acesso que tem aqui, se a pessoa não passar aqui, ela não entra aqui, tá? Então olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui a nossa 031, deixa eu colocar aqui na vista isométrica. Conforme vocês viram na última aula, ela abre, ela abre aqui, tá, pessoal? E muita gente pergunta, André, como é que tu faz as análises de movimento nos seus projetos? Como é que tu faz isso? Pessoal, as análises que eu faço, eu faço sempre aqui no ambiente de montagem do SolidWorks. Então essa análise aqui, ó, eu fiz aqui, ó, então aqui eu consigo simular que a minha porta aqui, ela abre tranquilamente. A minha grade aqui, ó, de proteção, ela abre tranquilamente e engata certinho aqui, ó, tá? Tá certinho ali. Claro, aqui ela vai abrir, ela vai pegar no cadeado ali, mas ela abre tranquilamente. Então aqui, é aqui que eu faço as minhas simulações, tá? De análise de movimento, então dentro das montagens, com as próprias restrições dela aqui, tá? Então, olha só, vamos abrir aqui a nossa 031. Deixa eu abrir ela na posição, porque essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Então a primeira peça que eu vou pôr, pessoal, vai ser essa peça aqui, ó, porque ela fica fixa, tá? Eu falei em outras aulas aqui que a primeira peça que a gente colocava é a peça que fica, que tem maior relevância na montagem. A peça maior ou a peça que, a peça, a maior peça, ou então a peça que tem maior significância na montagem, tá? Então são esses dois critérios que eu utilizo. Mas nesse caso aqui, como essa aqui é a maior peça, eu não vou colocar ela porque ela vai ter que se mexer, pessoal, tá? Ela, ó, ela se mexe aqui, ó. Então não vou colocá-la como a primeira peça, porque a primeira peça fica fixa. Nesse caso eu vou colocar essas duas peças aqui, ó, que é o código dela, é a 039, tá? Então eu vou vir aqui e essa aqui vai ser a vista isométrica, eu vou colocar essa peça aqui, ó, que vai ser a 039, essa aqui e essa aqui, tá? Então agora eu vou vir aqui, ó, em novo, dois cliques em montagem. Vou vir aqui em procurar, vou selecionar peça, vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, PM Mar, vou pegar a PP 039 e vou largar aqui, ó. Clique aqui, então, orientação de vista, isométrica, aqui está ela. Então agora eu vou vir aqui, ó, em modo de grandes montagens e vou selecionar sombreado com arestas. E vou pôr aqui agora, pessoal, essa outra aqui, ó, que é uma outra 039 aqui embaixo. Então eu poderia até dar um padrão linear, mas eu não vou dar aqui um padrão linear, eu vou fazer ela manualmente pra gente praticar aqui os posicionamentos. Então a distância daqui até aqui, 170 milímetros, ó. Então vamos lá, vamos lá. Pressionem Ctrl, mantenham o Ctrl pressionado, deixem a seta do mouse aqui em cima e arrastem ela pra cá e façam uma cópia. Então desmarquem aqui, ó, só cliquem aqui, desmarquem. Venham aqui agora e selecionem Exibir planos. Então Montagem, Posicionar, vou selecionar esse plano aqui. E esse aqui, já encontrou relação de coincidente, ok. Agora eu vou pressionar S, que eu vou selecionar essa peça aqui, eu vou vir aqui em Abrir. Vou pegar aqui, ó, direito e vou vir em Exibir. E vou salvar, ó, e vou fechar aqui. Então agora Posicionar, vou selecionar esse plano. E esse aqui, já encontrou relação de coincidente. Vou ocultar aqui, agora vou selecionar aqui e aqui, ó, distância de 170. Ok. E vou fechar aqui, ó. Bom, agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui e vou colocar a dobradiça tipo pino, ó, que está aqui ela. Então vai uma unidade aqui e uma aqui, ó. O código dela é a DTP001. Então vamos lá, vamos aqui, ó, inserir componentes, procurar. Vou selecionar Montagem, ó, e dentro da pasta Componentes, eu vou vir aqui a dobradiça tipo pino e vou pegar o DTP001. E vou largar ela aqui, ó. Larguei ela aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar uma cor nela aqui, pessoal. Então eu vou selecionar essa peça aqui, ó, e vou vir aqui nessa opção, ó, Copiar Aparência. Agora eu vou selecionar ela aqui, vou vir na opção Colar Aparência e vou selecionar aqui, ó, DTP03. Vou fazer isso aqui, ó, selecionei aqui. Colar Aparência, ó, DTP02. Bom, agora eu vou abrir ela aqui, ó. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou... A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou desmarcar aqui para exibir os planos. E eu vou abrir essa peça aqui, ó, vou selecionar ela e vou vir em Abrir. Vou vir aqui em Orientação de Vista, Isométrica. Vou selecionar aqui, ó, colocar Branco Simples. Esse aqui é o macho da dobradiça tipo pino ali. Vou selecionar o plano frontal e vou vir em Exibir, ó, e vou salvar. Vou selecionar também o plano direito. Eu selecionei aqui, Exibir, e vou salvar. Vou abrir agora essa peça aqui, pessoal, a de cima. Ó, abrir. Ó, essa aqui é a fêmea, ó. Então tem o macho e a fêmea que o pino fica andando aqui, ó. Essa dobradiça tipo pino, pessoal, ela é muito utilizada e ela fica girando em torno do próprio eixo, tá? Então é muito utilizado esse tipo de dobradiça aqui, principalmente em Serralheria, tá? Então vou selecionar aqui, Branco Simples. Vou pegar aqui o plano frontal, Exibir, e o plano direito, Exibir, ó. E vou salvar, fechar aqui. Agora eu vou vir aqui em Posicionar, vou selecionar esse plano aqui, ó. E esse aqui, ó. Ó, já encontramos a relação de coincidente, ok? Deixa eu ver aqui qual é a distância que tem aqui, ó. Ó, ela é coincidente ali embaixo, ó. Então, ó, daqui aqui, ó, vou colocar coincidente, ok? Agora eu vou selecionar essa face aqui e essa aqui, ó, vou colocar tangente, ó. Ok. E vou fechar aqui, então, orientação de vista, isométrica, perfeito. Agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionado. Deixa eu só ver como é que é aqui. Ah, é a mesma coisa. Tá. Tá. Então, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionado, deixar aqui em cima e vou arrastar pra cá, ó. Vou desmarcar aqui. Vou vir aqui em Mostrar Todos os Tipos, vou desmarcar, posicionar, vou selecionar esse plano aqui. E esse aqui, ó, já encontramos a relação de coincidente, ok? Agora, essa face aqui e essa aqui, ó, já encontramos a relação de coincidente, ok? Agora eu vou ocultar os planos, selecionar essa face, essa aqui, e vou colocar tangente, ok, e vou fechar aqui, ó. Então, orientação de vista, isométrica, ok. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, pessoal, essa peça aqui, ó, que é a 0,47 e vou colocá-la aqui, ó. Tá, então, aqui ela fica coincidente aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pegar a 0,47. A 0,47 e vou colocá-la lá, ó. Então, vou vir aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. Na nossa pasta, na área de trabalho, eu vou pegar a 0,47. E vou largar ela aqui, ó. Vou desmarcar aqui pra exibir todos os tipos. Agora eu vou abrir essa peça aqui, pessoal, a 0,47, ó. Abram ela. E a gente vai fazer o seguinte, se eu vir aqui, nesse esboço, ó, que é o 3D Sketch 1, ó. Selecionem ele e venham em exibir, ó. Que ele vai ficar aparecendo ali, estão vendo, ó. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar um plano aqui, ó. Então, eu vou vir aqui em... Recursos, geometria de referência, plano. Vou selecionar esse plano aqui, ó. E agora, esse ponto aqui embaixo, ó, do esboço, ó. E eu vou colocar paralelo aqui e vou dar ok, ó. Criei um plano aqui, ó. Perfeito. Criei um plano ali. Agora eu vou pegar aqui o plano direito, ó. Vou selecionar ele. Vou vir aqui em geometria de referência, plano. E vou selecionar aqui, ó. Esse ponto, ó. Já encontrou a relação de coincidente. Ok. Perfeito. E eu posso arrastar ele pra cá, ó. Ó, vem aqui, arrasta pra cá. Pra cá. Esse aqui eu vou arrastar pra cá também, ó. Deixar ele aqui. E aqui. Orientação de vista. Isométrica. E eu vou salvar, ó. Salvar. E vou fechar. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse plano aqui que a gente criou lá, ó. Esse plano 5. Vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar ele, ó. E vou selecionar aqui, ó. Na verdade, eu vou selecionar esse plano dessa peça de cima aqui, pessoal. Essa aqui, ó. Já encontrou a relação de coincidente. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela pra cá, ó. Vou ocultar os planos. Todos os tipos ali. Vou selecionar essa face aqui. E essa aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Agora, eu vou selecionar essa face aqui, ó. Não, peraí que eu tô fazendo errado. Pressiona em ESC. Botão direito aqui em cima, pessoal. Vem em Exibir posicionamentos. Esse coincidente de baixo aqui, ó. Vocês podem excluir. Botão direito. Excluir. Na real, ó. Posicionar. É aqui com aqui, ó. Ó. Posicionar. Ok. Agora, eu vou selecionar. Essa face aqui. E essa aqui, ó. E vou colocar a tangente, ó. Ok. E agora, eu vou ver o que que tá errado aqui. Porque tem alguma coisa errada aqui. Então, tá batendo as medidas. Ah, não. Eu coloquei errado aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar essa peça aqui, ó. Ah, não. Não tá certo aqui, ó. Viajei aqui, ó. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima dela. Exibir posicionamentos. E podem tirar todos os posicionamentos, pessoal. Botão direito. Pressionei Ctrl. Mantive Ctrl. Posicionado. Selecionei todos eles. Vou vir aqui em Excluir. Ó. E vou arrastar lá pra cá. Tá? Eu viajei aqui, ó. Tem que colocar essa peça aqui, ó. Então, pressionei Ctrl. Mantenho Ctrl. Opcionado. E arrastem essa aqui pra cá. Venho aqui. Desmarque aqui. Mostrar todos os tipos. Posicionar. Selecione esse plano aqui, ó. E esse aqui. Já encontramos relação de coincidente. Ok. Agora eu vou arrastar pra cá. Vou selecionar essa face aqui. E essa aqui, ó. Peraí que eu peguei o plano sem querer. Eu vou ocultar os planos que eles ficam atrapalhando aqui, ó. Então, posicionar. Selecionei essa face. Essa aqui. Já encontramos relação de coincidente. Agora aqui. E aqui. Já encontramos a relação de tangente, ó. Ok. E vou fechar aqui. Orientação de vista. Isométrica. Então, agora eu vou pressionar Ctrl. Manter Ctrl. Pressionado. Vou deixar em cima dessa peça aqui. Vou arrastar ela pra cá, ó. Vou desmarcar aqui. Vou vir aqui em posicionar. Selecionar esse plano. Ó. Peguei o plano errado ali, ó. Pressionei Esc. Posicionar. Pegar esse plano aqui. E esse aqui, ó. Já encontramos relação de coincidente. Vou ocultar aqui agora essa face. Essa aqui. Já encontramos relação de coincidente. Ok. Agora aqui. Aqui. Já encontramos tangente. Ok. E vou fechar aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou desmarcar aqui pra exibir os planos. Vou vir em posicionar. Vou selecionar esse plano aqui, ó. E esse aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou ocultar aqui. Vou arrastar pra cá, ó. E agora eu vou selecionar essa face aqui e essa aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou arrastar pra cá agora essa face aqui. Essa aqui, ó. E eu vou colocar tangente, ó. Ok. E vou fechar aqui. Então orientação de vista. Isométrica. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Vocês vão vir aqui, ó. E olha só. A gente vai tornar as nossas dobradiças aqui flexíveis. O que que acontece? Se eu vir aqui e abrir a nossa dobradiça, ó. Quando a gente criou ela lá, vocês estão vendo que ela gira ao entorno aqui, ó. É um pouco difícil de ver, mas se eu exibir os planos aqui, ó. Eu consigo girar ela no entorno aqui, ó. Vocês estão vendo os planos girando, ó. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou transmitir esse giro dela lá pra nossa outra montagem. E como é que se faz isso? Podem dar um sim aqui. Da seguinte forma, pessoal. Vocês venham aqui, ó. Olha, ele até virou aqui, ó. Tá? Ele até virou aqui porque eu girei ela lá dentro. Mas era a seguinte forma, ó. Vocês venham aqui em cima, ó. Da nossa dobradiça, ó. DTP 001. Selecionem ela e vem aqui nessa opção, ó. Tornar submontagem flexível, ó. E aqui embaixo dessa aqui também, ó. Selecionem ela. Tornar submontagem flexível, ó. Que agora eu consigo girar ela aqui, ó. Olha só, ó. Tô girando ela aqui, ó. Estão vendo, ó. Consigo girar ela aqui. Só que eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Essa aqui de baixo, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. E vou desmarcar aqui. E vou colocar posicionar. Vou selecionar esse plano dela aqui, ó. Coincidente. Com esse plano aqui, ó. Ou paralelo. Pode ser só paralelo, ó. Paralelo. Ok, ó. E vou fechar aqui e vou ocultar, ó. Então, orientação de vista. Isométrica. Ó. Perfeito. Ó. Orientação de vista. Isométrica. Estão vendo que ela tá girando aqui, ó. Ó. Perfeito. Ali a nossa dobradiça, ó. Então, vocês entenderam o que que eu fiz aqui, pessoal? Eu trouxe o posicionamento da dobradiça, tá? Os posicionamentos, os giros que ela tinha lá, pra cá. Pra dentro dessa montagem. Porque eu tornei ela flexível. Quando eu torno flexível, eu trago os posicionamentos que ela tem dentro dela pra cá. Isso vale pra qualquer montagem, pessoal. Pra qualquer tipo de montagem. Tá? Vocês vão ver que lá depois, quando a gente for fazer mais as nossas montagens aqui da nossa escada, quando a gente começar a montar mais o projeto, com as montagens maiores, aqui, vocês vão ver que eu vou fazer isso de novo. Então, eu vou trazer o posicionamento da montagem pra dentro da outra montagem. Que foi o que a gente fez aqui. Porque se vocês abrirem aqui, ó. A DTP001. Ela gira aqui, ó. Ó. Porque a gente criou ela assim. Quando a gente converteu lá, a gente fez os arquivos. Entenderam? Deixa eu salvar aqui. E olha só. Aí eu trouxe, deixei ela flexível aqui, ó. Tornar submontagem flexível. E eu consigo mexer ela aqui. Porque se eu tornar ela, selecionar aqui, tornar ela, desmarcar aqui, ó. Ela vai ficar rígida, ó. Ficou rígida lá, ó. Essa aqui também, vou desmarcar. Ela ficou rígida, pessoal, ó. Estão vendo? Então, eu não consigo girar, ó. Mas, se eu vir aqui e abrir ela, tornar flexível, ó. Aqui também, tornar flexível. Eu consigo girar ela, ó. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um posicionamento aqui, ó. Essa aqui é a minha de referência. Eu vou colocar um posicionamento de ângulo aqui, pra eu ver quanto é que está esse ângulo aqui, ó. Quanto é que tem esse ângulo aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto é que é. 120 graus. Então, é zero e 120 graus é a abertura dela aqui, ó. Ela abre 120 graus. Deixa eu só ver aqui. Esse plano aqui com o outro lá. Tá, perfeito. Bom, deixa eu reconstruir aqui, ó. Ó, agora vocês vão fazer o seguinte. A nossa montagem, ela não está limitada, ó. Ela está solta aqui, estão vendo? Ela gira em todo o entorno, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou limitar ela. A abertura dela. Então, eu vou desmarcar aqui, ó. E agora, eu vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar esse plano aqui, ó. E esse aqui, ó. Na verdade, tem que ser... Pode ser... Deixa eu ver. Esse aqui, pessoal. Dessa peça aqui atrás. Esse plano aqui, ó. Tá? E eu vou colocar aqui posicionamentos avançados. Vou vir aqui, ó. Em ângulo. E o ângulo mínimo, ó. Vai ser zero graus. E o ângulo máximo vai ser 120. E eu vou dar o quê? Orientação de vista isométrica. Marca aqui para ocultar. E agora, olha só. Ela ficou travada, pessoal. Ela ficou travada para o lado errado, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui novamente em posicionamentos. Ou botão direito em cima dela aqui, ó. Exibir posicionamentos. Esse ângulo aqui, eu venho aqui em editar recursos. E eu vou vir aqui e inverter, ó. O lado, ó. Não, peraí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fechar aqui. Fechem aqui. Vem aqui em posicionamentos, pessoal. Vamos excluir esse posicionamento de ângulo. Botão direito. Excluir. Ela tem que ficar pelo outro lado. Eu vou desmarcar aqui, ó. E vou jogar um pouquinho ela para o lado aqui, ó. Tá? Vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar esse plano aqui. E esse aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui posicionamentos avançados. Ângulo, ó. E eu vou colocar aqui, agora sim, ó. Zero. E aqui, 120. Ok. Vou ocultar aqui. E agora sim, deu certo. Então, a tandeira que eu fiz, quando eu fui posicionar, eu joguei ela um pouquinho para cá, ó. E posicionei esse plano aqui que corta ela com esse plano aqui dessa peça. Então, você tem que jogar ela um pouquinho para o lado. Se não, não vai dar certo. E pronto. Ela está limitada, ó. Limitei o plano lá. Depois, a nossa montagem lá. Vocês vão ver, ó. Se eu mexer aqui, ela fica limitada, ó. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, pessoal. E vou colocar essa nossa peça. Essa peça aqui, o código dela, é a 040. 040 é o código dela. Então, vamos lá. Venho aqui em inserir componentes, procurar, seleciono em peça e vamos pegar aqui na nossa pasta, ó. Na área de trabalho. A 040. Perfeito. Vou desmarcar aqui para exibir todos os tipos. Vou abrir aqui essa peça. Vou ocultar aqui. Vou pegar o plano superior, ó. Ele corta a nossa peça ao meio aqui, ó. Então, pegar ele, botão direito. Exibir, ó. Vou desmarcar aqui. Orientação de vista, isométrica. E esses planos aqui, ó. Planos 5 e 6. Selecionar ele. Ocultar. Aqui também. Ocultar. E esse esboço aqui também eu posso ocultar. Selecionei. Ocultar. E vou salvar aqui, ó. E vou fechar. Agora, olha o que eu vou fazer. Essa nossa peça aqui, pessoal. Ela foi feita, ó. Deixa eu ver qual é a barra que ela foi feita aqui, ó. Deixa eu editar aqui. Não, deixa eu fechar aqui, ó. É uma barra de meia polegada. Tá ali, ó. Barra de meia polegada. Então, eu vou vir aqui em posicionar. Como é meia polegada e esse plano aqui, ó. Está cortando ela ao meio. A distância do plano para cá, ó. A tangência dessa barra é 6.35 milímetros. Então, vou selecionar aqui. E aqui, ó. Vou vir em distância de 6,35. Ok? Fechar aqui. Orientação de vista. Isométrica eu vou ocultar aqui, ó. Agora eu vou girar ela aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou medir ela aqui. Para ver qual é a distância dela aqui, ó. Para cá. Então, aqui tem 324,75. Então, vamos lá. Vem aqui, desmarquem aqui, ó. Montagem. Posicionar. Vou selecionar essa quina aqui, ó. E aqui, ó. Vou colocar a distância de 324,75. Ok? É, só que tem um problema aqui. Ela não está cortando ao meio aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui está. Bom, essa aqui também não está. Bom, beleza. Eu vou colocar aqui e depois a gente vê. Deixa eu medir daqui, ó. Até aqui, ó. Então, tem 234,95. Eu vou abrir essa peça aqui, pessoal. Abrir. E eu vou colocar aqui o plano direito, ó. Aqui a gente fez ela diferente, ó. Deixa eu ver qual é o outro posicionamento que eu posso utilizar. Bom, deixa eu colocar o ângulo dela já. O ângulo é 21,43 graus. Então, eu vou vir aqui em montagem. Posicionar. Vou selecionar essa face aqui, ó. E essa aqui. Eu vou colocar ângulo, ó. De 21,43. Ok? Vou ocultar aqui. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, pessoal. Para eu medir aqui. Deixa eu só fazer um esquema aqui, ó. Eu vou ter que posicionar ela diferente aqui, ó. Deixa eu ver a distância que ela tem, ó. Daqui. Para cá, ó. Para cá, ó. 581,09. Tá. Vamos abrir aqui a nossa. Deixa eu ver se ela está com isso. Vou abrir, ó. Vou abrir, ó. Selecionar o esboço 1. Vou vir em exibir. Salvar. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se ela está. Provavelmente ela não está, ó. É, ó. Não está. Então, botão direito aqui em cima dela, pessoal. Vem aqui em exibir posicionamento, só. E eu vou pegar esse aqui, ó. Esse segundo aqui, desse ponto aqui para cá. E vou excluir ele, ó. Tá. Agora eu vou abrir essa peça aqui, ó. Abram ela. Selecionem aqui o plano direito, ó. Na verdade, eu posso usar o plano direito, ó. Porque ele é o plano que está passando bem em cima daquela linha ali, ó. Então, ó. Seleciono ele aqui, ó. Selecionar o plano direito, eu virei em exibir, ó. Vou pegar o frontal, ocultar, superior e ocultar. Então, orientação de vista. Isométrica. Eu vou salvar aqui, ó. Ali, ó. Aqui está ele, ó. Então, se eu medir daqui, ó. Deixa eu só medir novamente para ver. Desse ponto. Daqui. 581.09. Então, olha só. Vamos vir aqui, ó. Montagem. Posicionar. Vou selecionar esse ponto aqui, ó. Esse vértice. E esse plano, o plano lá, selecionei. Ó, vou vir de novo aqui, ó. Pressionar ESC. Posicionar. Esse vértice aqui, ó. E aqui, esse plano, vou colocar distância de 581.09. Ok. Perfeito. Agora, vamos achar outro ponto aqui para a gente se referenciar. Colocar daqui, ó. Colocar daqui até... Daqui até aqui, ó. 224.75. Deixa eu ver uma coisa aqui. 213.08. Deixa eu abrir o nosso aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. É... Vem aqui, ó. Selecionem o plano de frontal, ó. Tá? Vem aqui agora... É... Aliás, vem aqui em montagem, ó. Ou melhor, abram essa peça aqui. Tô viajando aqui, ó. Tem que abrir ela, tá? Abram ela. Vem aqui no plano frontal, ó. Selecionem ele. E vem aqui em geometria de referência plano. E agora, selecionem esse ponto aqui, ó. Ok. E podem salvar aqui, ó. Tá? Criei um outro plano ali. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou ver qual é a distância que tem desse ponto aqui, do plano lá que eu criei. Pra cá, ó. Peraí. Vou pegar aqui. 136.67. Perfeito. Então, eu vou vir aqui em montagem, posicionar. Selecionar esse ponto aqui, ó. Esse vértice, né? Não é um ponto, é um vértice. E aqui, ó. Esse plano. Colocar a distância de 136,67. Ok. Bom. Agora, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou ver, provavelmente, esse plano aqui tá errado. Esse ângulo aqui, ó. Daqui até aqui. Deixa eu ocultar aqui, ó. Bom, ele não tá dando certo aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele tá com 21,43 mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pessoal, tô achando que é mais fácil a gente fazer o seguinte, ó. Até já vou mostrar uma outra forma de fazer isso pra vocês. Que é depois, quando a gente for fazer a outra montagem. Daí, a gente vai posicionar essa peça aqui. Porque ela é uma peça bem chatinha de posicionar ela aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui quanto é que tem. Não. O ângulo é 33 graus, ó. Peraí, ó. Acho que eu errei aqui, ó. Vem aqui com o botão direito em cima dessa peça. Exibir posicionamentos. O ângulo aqui, ó. Se eu colocar editar recurso. Coloquem, ó. 33. Ok. Fechar aqui, ó. Ó. Quase deu. Na verdade, ela só tinha que vir mais pra fora, ó. Tem que aumentar um pouco a distância dela. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui. Ó. Eu vou medir daqui, ó. 136.67. Se eu medir a nossa aqui. E aí 136.67. Provavelmente, essa peça aqui, a gente vai ter que fazer um ajuste nela. Bom, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente já tá chegando aqui a 30 minutos de aula. Então, na próxima aula, a gente retorna aqui pra tentar ajustar o que que tá dando diferença nessa peça aqui, ó. Tá? Tá dando uma diferencinha aqui. Provavelmente ela tem que vir mais pra fora, tá? Mas na próxima aula daí, a gente, ó. Deixa eu só ver aqui se ela tá com 136. Tá? Na próxima aula aí, a gente vê aqui onde é que tá dando essa diferencinha aqui. Se é essa peça que tem que arrumar. Ó, 136.67. Aqui tá certo, tá? Então, vamos fazer isso aí. Então, na próxima aula, a gente vai tentar... Vai tentar, não. A gente vai ajustar ela aqui, porque ela tá um pouquinho fora aqui, tá? Vamos ver se é essa peça aqui que tá fora ou ela que tá fora. Mas, basicamente, é isso aqui, pessoal. A gente já tá quase pronto a nossa montagem aqui, tá? Então, façam o seguinte. Salvem ela aí, ó. Deem reconstruir. Venham na área de trabalho, na nossa pasta, ó. PM Mar. Selecionem a 032, só pra pegar o código. Coloquem aqui 031. E podem salvar. Tá? Então, salvem aí. Então, na próxima aula, a gente retorna aqui pra concluir essa montagem 031, porque era pra arrumar aquela pecinha ali, tá bom? Então, último recado, pessoal. Se vocês ainda... Se alguém de vocês aqui ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho pra vocês estarem recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar, tá? Então, além de se inscrever e ativar o sininho, pessoal, deixem o like de vocês aqui embaixo, que isso é muito importante pro crescimento do canal, tá bem? Uma outra coisa importante é compartilhem os vídeos aqui do canal com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhem com os amigos de vocês aí os vídeos aqui do canal, pessoal, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra acessar as duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguir, me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau.